Olá, eu sou o Amonguês do Palmeiras. O que tem de bom nessa internet hoje, hein? Como é que é? Não, 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 não é possível. Não é possível. Mr. Guinness, você está lascado. Quem você pensa que é pra trazer jogo.ez no seu canal, sendo que o rei dos .ez está aqui, ó, exatamente na frente dessa mesa agora? Quem você acha que você é? Você acha que você é digno? Será que você é digno de jogar um .ez decente? Será? Você quer ver um .ez decente? Então eu vou te mostrar agora um .ez decente, maldito! Senhoras e senhores, se preparem agora para Among Us .ez versão definitiva. Não é essas versões Nutella 3D bonitinha não, velho. Eu vou jogar aqui, ó, a versão .ez digna. A versão que fode com o seu PC. Aquela versão, velho, que vai fazer você ter um derrame, tá ligado? Enfim, sem mais delongas, bora partir para o que interessa. Exatamente. Isso aqui é um .ez digno de qualidade a nível deste canal genérico aqui, tá ligado? O que vocês estão prestes a ver agora, galera, é um jogo chamado Among Us .ez, como vocês já podem ter imaginado, né? Porque o título tá falando e eu também já falei, mas enfim. E sim, é um jogo russo. Olha só. É isso aí. Isso que vocês estão vendo é um jogo de qualidade, galera. Eu estou muito ansioso para trazer para vocês aqui Among Us .ez versão hardcore na parada, tá ligado? Como vocês podem ver aqui, é um jogo russo, tá ligado? É um jogo que eu também, obviamente, nunca joguei. Estou jogando pela primeira vez aqui com vocês, tá? E como vocês podem ver na legenda aí, ó, Duckman, o pato homem, Nutella, refrigerante de laranja, Michonita, cara, 6666, lata, tá? Então essa foi a tradução do meu texto aqui. Vocês sabem que eu sou muito bom no russo. E é por isso que vamos fazer essa parada acontecer aqui agora. Eu sou debil, eu sou debil, e me chamo Kirill. Eu sou de rossos... QUÊ? Que foi isso, cara? Eu por um momento achei que era o Silvio Santos cantando, tá ligado? O Silvio Santos cantando russo, velho. Vamos lá, agora estamos na tela de título original. Eu achei que aquilo lá era o jogo por um segundo, já fiquei meio gelado aqui, tá ligado? Mas enfim, Among Us.ez, galera. Como vocês podem ver aí, ó, os detalhes aqui são extraordinários, porque a música é do Among Us, aquela música tensa, assustadora, macabra, tá ligado? Aquela vibe toda de terror. Essas estrelas que vocês estão vendo aí também, ó, também é do Among Us. As estrelas assim, ó, de um lampô. Parece uma cruz desenhada no pente, tá ligado? Obviamente, tudo isso é do jogo, tá ligado? A JPEG é do jogo, a tal de título, é tudo do jogo. É tudo 100% do jogo. Pode confiar na minha palavra, eu tô falando a verdade, beleza? Eu estou no YouTube e tô falando a verdade. Bom, vamos lá então, temos três opções aqui. Exit, play, isso aqui não é uma opção, né? Os créditos por cal e nix.pongames, tá? Cara, que saudade que eu tava desses jogos russo.ez, vocês não fazem ideia, tá ligado? Vá, vamos lá, play, bora pra descer o tema. Eita, pô, já começou, beleza, vamos lá. Ó, cinco jogadores e um deles é um impostor, tá ligado? Como vocês já... Vocês já devem ter visto Among Us até o cu cansar, tá ligado? Então, enfim, vocês sabem como funciona, né? Você tá basicamente numa base espacial. O nome do cara é Kapo aqui, tá? Kapo. É... It no Hasselhoff, você pode ser pt-gain? Tá, enter. Eu não sei falar russo, foda-se. Com essa música, eu tô achando que vai aparecer um hentai de Among Us na tela, tá ligado? Tô achando que vai aparecer aquelas imagens bizarras lá, de gente perturbada pra caralho. Dos Among Us se comendo. Eu tô com medo do que eu vou ver aqui. Se aparecer é uma parada pesada, enfim. Mas ela tá na cafeteria, pelo visto, né? Ah, agora a música mudou. Agora é uma música pelo menos mais animada, tá? Eu honestamente não sei qual é a história. Enfim, eu queria chamar os meus companheiros, mas eu não posso. Mas, ok. Parece que eu só posso correr pra frente. Por que o chão tá meio bugado, tá ligado? Eu já imaginei que esse jogo ia ser em 2D, tá ligado? Mas, enfim. Você pode andar pra frente, pra trás, mas parece que tem meio que uns bugs, tá ligado? Eu não sei, velho. Tipo, essa parede aqui em cima. E parece que quando eu começo a andar, meio que ela cai. Eu não sei. Tem muitos problemas aqui. Mas eu... Ah, tá, beleza. Então a gente tá com as características da pôr de um fantasma, velho. Eu vou passar... Peraí. Esse mapa não tá muito correto, não, né? Esse mapa não tá muito certo, não, né? Ok, do nada eu vim aqui pra porra da navegação. Ok. Tá. Nossa, eu dei uma cuspida aqui. Agora o cara tá até com fome aqui no diálogo. R6666666, number of the beast. Pulsetano nocturno, tá. Etanol, BCmol, tá. Puta, a música do Filha da Puta do Sans de novo. Não tem como... Ah, tá. O Shift pula. Ótimo botão pra pular. Eu tenho que pular das mina, então. Ok. Música do... Deve ser... Será que é dos mesmos criadores do Era do Gelo.exe? Do jogo do Gato Falante.exe? Inclusive falando em Gato Falante? Aqui, ó. A presença dele vai nos dar sorte. Vou deixar ele aqui no meu lado, esse Filha da Puta. Porque o gato, vocês sabem que... Ah, parabéns pra gente. Tá. Ok, música do Sans. Daqui a pouco vai vir uns esqueletos mutantes aqui. Tacar osso no meu cu. O que tem a ver, tá ligado? Mano. Tipo assim, o... O cara nem botou nada, tipo... Não tem nada a ver. É só um JPEG de fundo. O que é isso aqui? É um save? Checkpoint? É uma cruz? Tacar pedra nela? O que eu tenho que fazer aqui, porra? Vamos reto, então. Vamos pular aqui nas minas. Por cima das minas. Essas minas parecem uns mamilos, tá ligado? Parece uns... Você tá me zoando, né? Eu pulei no meio do mamilo. Tá ligado? Eu pulei no meio dos mamilos, velho. Eu ia falar um bagulho, mas talvez seja pesado de... Filha da puta! Caralho, tá foda, tá? Beleza. Agora eu vou fazer o bagulho certo. É um jogo fácil, tá ligado? Fácil é o caralho. Na real, esse jogo é muito difícil, né? Os caras ficam jogando esses .ez 3D aí. Versão Nutella, tá ligado? Joga a versão hardcore. Joga a versão boa. Isso aqui é .ez bom. Aquilo lá não é .ez, não. Aquilo lá é só a tentativa de ser... Filha da puta! Hitbox de merda, velho. Faz esse jogo decente, pelo amor de Deus. Ocais do Among Us do caceta. Eu preferia fazer a missão lá do... De você destruir os asteroides, tá ligado? Ou passar o cartão de uma vez só, tá ligado? Sem errar, velho. E foda-se, velho. Eu preferia ser o primeiro a ser morto por um impostor do que fazer essa merda. Vai tomar no cu! Tá, tá foda. Pera aí. Deixa eu focar. Deixa eu... Usufruir das minhas habilidades .ez. Ok! 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 Entendi isso aqui. Entendi perfeitamente. Eu não sei nem se eu preciso pular, na real. Tô quase indo só no chão pra ver se mudou alguma coisa. Porque, tipo assim, mano... Tem que poder ser um checkpoint isso, né? Não tem como interagir. Não tem como fazer nada. É só uma pôr numa cruz, tá ligado? Morreu um Amonguinho aí. Foda-se, velho. Vamos lá. Vai, bora! Bora brincar de metaforando, velho. Boa. Ok, consegui. Nossa senhora. Virou Kaizo essa merda. Filha da puta, velho! Virou Kaizo essa merda, cara. Virou Kaizo, mano. Como pode ter Among Us Kaizo, velho? Porque Among Us Kaizo me deixa triste. Me faz chorar, velho. Pelo amor de Deus, brother. Pelo amor de Deus, mano. Não pode... Como pode uma porra dessa outro nível, brother? Aí, beleza. Consegui de novo. Pera. Ah, mano. É um toquinho pra frente que o bicho voa pro mamilo, tá ligado? Mas beleza, eu tô... Ah! Pera aí, eu acabei de reparar num detalhe aqui. O mal... O maluco nem ativou o Windows, velho. Olha ali embaixo. Porra, nem pro cara ativar o Windows, velho. Ele só printou a tela dele e foda-se, cara. Ativa essa merda, velho. Não custa tão caro, não, mano. Pelo amor de Deus, velho. Nossa senhora, eu fiquei preso. Eu fiquei preso. Me fodi aqui. Mano, na moral... O Windows não ativado me quebrou muito agora, na moral, velho. Pera aí. Olha lá, olha aqui embaixo. Talvez pra ativar o Windows em russo, cara. Será que a chave pra ativar o Windows é... É muito caro na Rússia, velho? Será que é muito caro? Não sei. Vou perguntar pro Stalin, velho. O Stalin vai vir aqui no churrasco da semana que vem, tá ligado? Agora eu entendi por que que tá tocando a música desse esqueleto, filha da puta, nessa porra dessa fase. Tá, já entendi o meme. Já entendi o meme. Eu não posso apertar pra ir pra frente quando eu estiver no ar, tá ligado? Esse é o meme do rolê. Dá pra descer aqui? Dá. Filha da puta. Nossa, quando ele anda, ele meio que sai do chão. É meio perigoso isso, tá ligado? Tô chegando. Ah, tá. Já tô vendo ali, ó. Beleza. Tá, o bagulhinho tá amarelo, mas tem que ir por cima por alguma merda de motivo. Oi! Consagrado. O mano que tá com a toquinha, tá ligado? Tá, capuna. Ô, arrombado. Tu fez a missão aí, véio? Eu não, não fiz não. Só tô de passagem, véio. Eu saí daquela ventilação lá, mas não foi nada demais. Por quê? Porque eu quero fazer essa porra aí, tá ligado, mano? Matei uns dois malucos ali em cima, véio. Quero meter o beijo aqui, véio. Posso meter? Ah, claro. Fica à vontade, meu consagrado. Tem certeza, filha da puta? Você não tá com medo de eu te matar aqui, não? Ahn... Talvez. Mas se eu te matar, pelo menos você quita do jogo. Você pode virar fantasma e xingar todo mundo E passar roda em todo mundo quando estiver dormindo. Hum, tá aí uma ideia interessante. Então quer dizer que eu posso te assassinar E depois meter o bait, depois entrar na tubulação E sair lá na porra da... Torta. Pera aí, o que? Ah, não. Não, pera aí. O que que tá acontecendo? Que merda que tá acontecendo? Eu não vou ter que voltar tudo isso... Por que as minas tão debaixo do chão? Eu não... Eu vou ter que voltar essa... Parabéns. Você é extremamente competente, tá? Pera aí, eu tive uma ideia. Filha da puta, pera aí. Eu tive uma ideia aqui. Mas eu preciso de uma parede pra executar essa ideia. Porque se o maluco morrer, eu me fodo, tá ligado? Olha isso, cara. Que bosta, mano. Que bosta, meu brother. Tá, eu queria prensar... Eu queria ficar prensado numa parede. Vocês vão entender o que eu vou fazer. Aí, ó. Filha da puta. É, não dá pra fazer. Eu ia tentar me juntar e virar um só com ele, tá ligado? Porque, mano, isso aqui vai dar muita merda. Tá aparecendo Sonic 2 essa bosta. Opa. Pera aí. O maluco morreu. Off screen pra caralho, velho. Pera aí. Tá, vamos lá. Vamos tentar... Mano, pra que isso, velho? O maluco, ele tá indo atrás de mim. Eu tô correndo com ele. Eu não tô entendendo isso, brother. Pera aí. Vamos tentar. Pula, filha da puta. Pula. Mano, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Tá. Eu quero... Eu quero... Ah, tá. Beleza. Tô conseguindo alguma coisa aqui. Vocês entenderam o que eu tô fazendo? Tá vendo? Agora o meu hitbox diminuiu, tá ligado? Acho que agora vai dar bom. Agora vai dar bom pra caralho. Ó. Agora vamos, vai. Juntinho de mãos dadas, filha da puta. Vem. Você é meu couple agora. Você é meu crush do Tinder. Vambora, vai. Vamos fazer o bagulho acontecer, caralho. Bora. Ó, Windows não ativado aqui. GG. Ok. Nossa, GG. GG demais, velho. Agora tá mais fácil, pelo menos, né? Pelo visto. Passamos! Yes! Beleza. Vamos voltar pra sala de reunião lá, porque a gente tem que meter o beijo, né? Pera aí, que só tem um impostor aqui. Então é realmente só maluco de toquinho. Ah! Ó o advogado do diabo aí. Quer linguiça? Quer salsicha? Perdigão? Eu não sei o que eu tô falando. Kakaroto? E o kakieteo? Nossa senhora. Eu não consigo nem pensar numa criatividade pra falar dessa merda aqui. Ai, menor. Seguinte, mano. Tava comendo minha pizza aqui, tá ligado? Aconteceu uma parada meio esquisita, mano. Minha calça pesou, velho. Minha calça começou a ficar pesada quando eu fui ver, velho. Batei a diarreia, mano. Tá ligado? O banheiro tá tudo trancado. Tô todo fudido. Tô triste. E vou ficar aqui pra aterrorizar os inimigos aqui. Se chegar perto, fudeu. Tá ligado? Eu acho que a rosa é impostora, hein? Só acho que a rosa é impostora, velho. Ok. Vamos, vamos, vamos. Foda-se. Tá bom. Já entendi. Já entendi. Agora a gente vai ter que correr do... Ah! Tá, parece que eu não esperava. Peraí, a gente tá em três agora. Sabe o significado de fudeu, então? Nossa. Ô, advogado! Não, branquinho. Não, velho. O que você tá fazendo, mano? O branquinho tá fudendo com o rolê, mano. O branquinho tá fudendo com o rolê, mano. Meu Deus do céu. O maluco tá todo esticado, velho. Todo estirado no choco. Que bosta é essa, velho? Ó, tá o marronzinho ali em cima aqui que ele não tá fazendo nada, velho. Ele é o impostor. Tá confirmado, velho. Vamos pegar o marronzinho, foda-se. Não, peraí. Tem algum truque aqui. Eu tenho que diminuir minha hitbox de algum jeito. Porque tá muito grande. Tá impossível. Ah, tá! Foda-se! O branquinho foi embora. Ah, mano. Agora o laranja que vai fuder o rolê, velho. Peraí. Peraí, peraí. Já sei. Vai, mano! A rosinha não pula, cara! É, ok. É. Mano. O maluco que programou isso aqui, ele programou pra você não ganhar, tá ligado? Não é possível, mano. É sempre um que vai se fuder, tá ligado? Então, pau no cu. Pau no meu cu, tá ligado? Mano, quem fez esse jogo, velho? Na moral, velho. A pessoa não deve ter tomado mucilom quando era criança, não, velho. Na moral. Não deve ter tomado, mano. Não deve ter tomado mucilom, farinha láctea. Deve ter tomado mijo quando era pequeno. Tomou muito mijo. Mijo! Mijo! Por que que só o branquinho vai, velho? Ah lá! Um fica parado! Ah, mano. Os caras são tudo idiotas, velho. Pô, deixa morrer. Foda-se. Deixa morrer essa porra, velho. Pelo amor de Deus, velho. O cara quer que eu faça com uma hitbox do tamanho do universo, velho? Vai se fuder, brother. Como que o cara quer que eu passe isso? Namora, esse cara aqui, ele é o melhor designer de jogo da humanidade, tá ligado? Em algum momento eu vou ter que sair os três. É, não nesse momento, né? Peraí. Ah lá, ó. Um sobe, tá ligado? Hitbox tudo errado, velho. O cara corre, o JPG dele fica todo fodido, mano. Peraí. Nossa senhora. Ah, tá. Eu não posso pular. Filha da puta, velho. Filha da puta, mano. Peraí. Peraí. Deve dar. Tem que dar. Tem que dar. Ah, mano, olha lá, cara. Não dá pra pular não, velho. O cara desenvolveu o Kaizo Among. Kaizo Among. Foda-se. Among Kaizo of Us, velho. Foda-se. Nem sei o que eu falei aqui, mas... Foda-se também. Foda-se essa merda. Nossa senhora, velho. Isso aqui tá pior que o WoW.EZ. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor, mano. Por que que um idiota não pode morrer, velho? Eu tenho que me foder por causa de dois trouxas, velho? Odeio depender de gente idiota, velho. Vai se foder! Vai, mano! Fodeu, tá ligado? Não tem como fazer nada. É, dá pra fazer isso aqui, tá ligado? Dá pra fazer isso. Parabéns pra gente. Olha lá, um sempre fica pra trás. Não dá pra você manter os três juntos, velho. É sempre o corno, tá ligado? É sempre o corno, velho. É sempre o corno que... Tá, beleza. Talvez agora dê. Vamos lá. Ó, aqui vai reto. Ah, mano, é sempre o cor... Mano. Mano. Mano! Olha, eu gostaria de parabenizar muito o responsável por este game aqui. Foi honestamente maravilhoso. Foi a melhor experiência da minha vida. Mas, infelizmente, eu vou ter que desistir. Porque, afinal de contas, eu priorizo minha sanidade, né? E eu não quero ficar tomando multa a noite inteira por julgar. Uma bosta de um jogo bom. Tão foda. Tão bom. Tão sensacional. Não dá vontade de gritar pro mundo inteiro ouvir. Então, eu não vou jogar mais esse, tá ligado? Eu decidi que eu vou aderir às massas. E eu vou jogar a versão Nutella. Porque, afinal de contas, eu ainda não vi como é a versão Nutella. Eu só sei que é pior que essa versão aqui, muito provavelmente. Então, vamos dar uma olhada. Muito bem, seus malditos. Pra quem não gostou deste jogo maravilhosamente maravilhoso, temos agora a versão Nutella do bagulho, né? Among Us Horror Game. Também conhecido como Among Us.es. Basicamente, é o jogo de terror do Among Us definitivo, tá? Só que a única diferença é que isso aqui vai ser em primeira pessoa. E tem uma vibe muito mais macabra até onde eu sei, tá? É a única coisa que eu sei, tá? Obviamente, eu já mencionei diversas vezes aqui o vídeo do Guinness e tudo mais. Que ele jogou esse game no canal dele. Mas eu ainda não vi o vídeo, tá? Eu só vi que tinha esse jogo. E aí, eu peguei o... Puf! Já trouxe o original e esse aqui, tá bom? Então, sem mais delongas. Vamos começar essa bagaça aqui. Porque eu estou curioso para ver isso aqui. Detalhe, tem duas versões deste game na pasta, tá? Tem um que é tipo a versão do comentário. Que a única diferença pelo que eu vi é que não tem esse menu principal. E tem essa versão aqui que eu imagino que seja a versão completa. Caralho do céu. Já apareceu o olho que tudo vê aqui em cima, tá ligado? Tá, beleza. Caralho. Alguém já foi ejetado, velho. Porra. Provavelmente fui eu, tá ligado? Tá. Vem. Vem. Entra. Volta. Volta. Você não era impostor. Volta pra cá. Volta pra cá. Bom, ok. Tá. Cara, sabe o que isso aqui está aparecendo na real? Unreal Tournament 2000, tá ligado? Já lembrou uma vibe instantânea do bagulho, tá? Deixa eu pegar os controles aqui. Tá, o Shift corre. A barra de espaço pula. E você pode bater essa chave aqui, tá? Tá, obviamente, como vocês estão vendo aqui, a parada já está bem mais creepy do que no Among Us original. Então, vamos começar a parada aqui, tá? Aperte aí pra abrir. Eu acho que porra é essa. É um pinto. Um pinto de massinha. De EVA. Ah. Por que eu estou me afastando disso aqui? Isso aqui parece um osso, tá ligado? Que aparece... É. Exatamente o que eu pensei, tá ligado? Cara, já tem um Amongu morto aqui. Se... Tá tudo bem. Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô bem. Não é como se eu tivesse tido uma porra de um atacar deaco. Filha da puta. O ursinho do caralho. Eu até letra... Caralho da puta... O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Peraí, eu morri? É, eu acho que eu... Eu acho que eu caguei no pau, né? Mas, peraí. Cadê minha ferramenta? E cadê o Amonguinho? O cara ia morrer. Eu não entendi o que aconteceu, tá ligado? Tá, eu real não entendi o que aconteceu. Eu... Eu devo... Aí, o quê? O quê? O quê? O quê? Ah! 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 Não! Não! Pera! Pera! É o Impostor! É o Impostor! É o Aliverso Predador! Corre! 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 Filha da puta! Corre! 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 Pera! Ai! Caralho! Caralho! Nossa! Tem dois Impostor! Fudeu! 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 Fudeu de vez, velho! Como que eu vou passar daquilo lá, tá ligado? Tá, o maluco foi embora. Foda-se, então. Beleza. Ah! Ele sumiu daqui, ok. Menos mal. Tá, isso aqui tá creepy. Isso aqui tá tipo um real tournament.ez bizarro, velho! O que é isso aqui? Ó, é a terra? É sério isso? É sério? Você tá me tirando, bro. Você tá me zoando? Pera aí. Tá, deixa eu... Corre com o tia! Na casa da tia! Corre, se pó! Na casa da sua irmã! Tá, eu tô dibrando o cara aqui. É... Tá safe o bagulho. Mais ou menos, né? Porque eu acho que eu deveria ter uma ferramenta aqui, na real, né? Mas eu não tenho nada. Será que eu buguei o jogo, na real? Porque eu tô apertando o E aqui. Imagino que seja alguma coisa aqui nessa cápsula. Me mata, vai. Foda-se. Tô falando que é Nutella isso aqui, mano. Tô falando que é Nutella. Foda-se. Eu vou pro buraco negro. Olha lá o munguinho voando lá. Olha o munguinho voando. Licença, por favor. Licença, corno. Nossa, ele... Você tá meio babado na boca, né, mano? Porra, mano. Não dá pra voltar, não? Eu vou ter que voltar pro menu, né? É, eu vou ter que voltar pro menu. Porque eu acho que eu buguei. Eu acho que eu tinha que ter essa ferramenta comigo. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que a ferramenta simplesmente desapareceu, meu consagrado. O munguinho tá aqui voando de boa. Tá, vamos... Vamos fazer o bug certo dessa vez. Não vou nem olhar pra isso aqui. Foda-se. Vamos direto aqui. Ah, foda-se. Tá, isso aqui é... Tranquilo, eu tenho que voltar. Vou vir aqui na porta. Ele brota aí, tá ligado? Ele simplesmente... Oi. Tô carente. Ah, mano... Ah, tá, beleza. Ele saiu fora. Ok. Ele bugou por um segundo, aí chegou no... What? Pera aí, você não tava lá fora, seu puto? Piranha. Você não tava lá fora? Poxa. Voltou pra dentro, velho. Esse cara é um impostor. O verde é um impostor. Tá confirmado. O vermelhinho, ele só quer vingança, porque, tipo, o jogo bugou, ele tá puto. Então, ele tá tentando quitar o... Nossa, que bosta de subir essa escada, hein? Pera aí. Ah... Será que eu tenho que bater no cara? Talvez eu tenha que bater nele. Vou tentar. Nada. Não dá pra fazer nada aqui. Tô batendo no cara. Eu tô batendo... Ele é invencível. Foda-se. Ele é invencível, tá ligado? Tá, o que que eu faço aqui, porra? O que que eu faço aqui nessa merda, velho? Eu não tenho o que fazer. Tem mais nave pra lá, né? Talvez eu tenha que ir pra lá, não sei. Eu não cheguei. Ah, não. Eu não cheguei a vir pra cá ainda. Ah, não. Pera aí. Eu fui sim. Não, eu não vim, não. Essa parte aberta eu não tinha vindo pra cá. Eita, porra. Cara, achei que era um fantasma. É um UFO, velho. Nossa senhora. Era 51 arquivo X. Fodeu, velho. Ah, não. Ah, não. Nossa senhora. Três oitão aqui na cara. Toma. Eu sou o impostor. GG. GG mesmo. Tá, vocês viram o que eu vi, né? Vocês viram o que eu vi, né? Ó, plot twist. Nós... Ufa do cara, hein? Plot twist. Nós somos os impostores. Fodeu. Tá, e aí? Tem como... Tem como fazer mais alguma coisa? É, eu voltei pra cá com a arma. Será que dá pra trollar o cara? Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir. E tá good game na tela ainda. Vem, vem, filho da puta, vem. Matou o verde que eu vi. Ih, acabou as balas. Fodeu, fodeu, fodeu. Fodeu! Nossa, eu tô... Eu tô descarregando a Três oitão inteira na cara do maluco e não resolve, tá ligado? Tem como fazer alguma coisa aqui com esse cara ou ele só fica rondando aqui, foda-se? Ah, é só isso? Ok. GG. Zerama, então. Entendi. O quê? Tá impudindo o sistema solar. Peraí, onde que eu tô? Cara, eu vou cair no Minecraft, velho? Vai ser o meme do Sweet Dreams daqui a pouco. Peraí, eu tô andando? Não, né? Pois é. Fomos pro espaço. Literalmente. Fazer o quê? Eu sou um ótimo impostor. Eu sei. Sempre soube. Bom, galera. Esse foi Among Us.ez. Versão definitiva e versão Nutella. Qual das duas versões vocês mais gostaram? E eu acho que eu gostei mais da versão russa. É mais bem feita, mais interessante. Dá mais susto, dá mais medo. O tipo de plataforma que aquele jogo tem é simplesmente maravilhoso. Pra mim, quebrou a era do gelo.ez. Tanto que eu nem consegui zerar, tá ligado? É mais difícil que Kaizo Crash. É mais difícil que Crash 4. É mais difícil que Dark Souls. É mais difícil que a porra do Welcome to the Game. Enfim, galera. Antes da gente se despedir de fato, eu quero mostrar uma paradinha bem bacana pra vocês, tá bom? Se liguem nessa coisa mais maravilhosa que vocês estão vendo aqui, tá? Isso aqui foi feito pela minha namorada Juliana de presente pra mim, tá bom? Como vocês podem ver. É um Amonguinho versão Gabs.ez. Com Sonic.ez. E ainda um cachorrinho bonitinho. Olha que coisa mais fofa, velho. E você vê que ele tá até com a missão da alavanca lá, que você tem que puxar pra sair as folhas, tá ligado? Brother, ela fez isso aqui, tá ligado? E ela pretende abrir uma loja. Infelizmente ainda não tem link, não tá criado de fato. Mas enfim, quando tiver qualquer novidade, eu vou passar diretamente pra vocês. Mas, brother, isso aqui é a coisa mais fofa do universo, brother. Olha isso, velho. Mulher talentosa da porra, né, mano? Olha. É muito fofinho, tá ligado? Eu virei um Amonguinho, velho. Dito isso, galera, eu tenho um último recado antes da gente se despedir aqui. Você sabia que eu criei um outro canal, além deste aqui e do Crash Bandicoot Brasil? Pois bem, só que esse canal não é no YouTube, tá? Esse canal é numa plataforma roxa que começa com T e termina com It. Tá ligado que eu não posso falar aqui, porque senão o YouTube vai... Pra você que quiser conhecer, o nome desse canal é GabsAssiste, tá bom? Tudo junto. E o link pode ser encontrado aqui embaixo na descrição. E todas as noites aí, a gente pega pra assistir algumas paradas juntos, tá bom? Então, se você quiser, não fique de fora. Vai lá, cria uma conta se você não tem, é rapidinho. E segue o canal, porque você vai ajudar demais com a parada, tá? A gente já fez uma live lá, foi um sucesso. Foi muito boa. Foi muito legal. E eu espero que vocês possam se juntar a mim aí nesse outro projeto, beleza? Dito isso, eu vou me despedindo por aqui, galera. Esses jogos foram muito interessantes aí, muito legais. Mas gerou uma pressão psicológica muito grande pra mim, porque eles foram simplesmente muito bons. Mas, enfim. Eu vou me despedindo por aqui, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Se vocês não estão inscritos, aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre qualquer coisa, tá ligado? E se vocês gostaram do vídeo, aproveita pra deixar o like, que ajuda bastante na divulgação do mesmo, beleza? Eu vou me despedindo por aqui. Eu tenho que matar umas pessoas, que eu sou um impostor hoje, tá ligado? Então eu tenho que fazer umas missões aí. Tenho que baitar uma galera e tenho que fuder com geral, tá ligado? Senão eu vou ser quitado da espaçonave e fudeu. Pra vocês que não sabem, isso tudo aqui que vocês estão vendo, esse fundo aqui, isso tudo é dentro da espaçonave. Beleza? Só pra vocês saberem, tá? Dito isso, eu vou me despedindo por aqui. Falou, galera. Até mais. Um beijo e tchau.